Estela veio acompanhar a irmã que precisou de cuidados médicos no Hospital Geral de Goiânia. Para ela, todo idoso precisa de muito amor e um pouquinho de paciência. Ter a paciência, orientar direito e procurar fazer o melhor possível para ele. Mas nem todo idoso tem uma família com quem pode contar. Todos os dias são registrados no estado casos de agressão ou abandono de pessoas mais velhas. Todos os meses chegam ao UGO uma média de sete idosos em situação de vulnerabilidade social. Para isso, existe toda uma equipe multidisciplinar para identificar se aquele idoso foi vítima de agressão ou abandono. O hospital também já costuma informar as autoridades os casos que chegam aqui. A gente busca sempre estar cumprindo o protocolo do idoso aqui do hospital, de atendimento ao idoso. Esse protocolo segue a lei 8.842 de 1994 e juntamente com o Estatuto do Idoso. Um projeto de lei criado pelo deputado Jefferson Rodrigues do PRB pretende tornar obrigatória a comunicação por parte de qualquer instituição de saúde, estadual ou privada, sobre casos de maus tratos e violência contra idosos. Os hospitais devem informar o Conselho Nacional do Idoso e o Ministério Público Estadual sobre possíveis crimes. Através da notificação compulsória passa a ser obrigatório essa informação, para que a sociedade também se desperte. Venhamos chamar essa questão para essa discussão, porque é inadmissível que pessoas que dedicaram a sua vida, dedicaram a sua família e muitas vezes venham a dar uma boa parte dessas agressões dentro do seu convívio familiar. Eu acredito que com essa lei toda a família, a gente vai conseguir abranger as relações interpessoais, mais instituições e mais órgãos para que possam vir a despertar na atenção quanto ao cumprimento desse novo projeto. Sara, que é presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB, fala sobre a importância de se comunicar fatos assim aos órgãos competentes. Essa comunicação deve ser feita à polícia primeiro, que em Goiânia nós temos uma delegacia do idoso específica nesse sentido, posteriormente ao Ministério Público e aos conselhos estadual, municipal e nacional do idoso. A abençoada precisa de ser mesmo e sair rapidão da gaveta, porque aí age numa boa e protege todo mundo. Quer dizer, tem família que tem os próprios filhos massacrando os pais. E aí